Boa noite para quem é de boa noite, parabéns a quem está agora nos encontrando e vindo pela primeira vez aqui, vai haver uma simpatia muito interessante, essa simpatia de hoje é para destruir uma pessoa, acabar com a vida dela, com doença, destruir a vida social dela, vida financeira, causar confusão na família, briga com os filhos, briga com irmão, com marido, com mulher, tudo, você só vai usar uma vela preta, essa energia aqui nesse local, nessa terra sagrada, você vai conduzir a coisa de uma maneira muito forte, você vai conseguir realizar o que você precisa, você está entendendo? Aqui é o cemitério, aqui é um ponto de força importante, tem muitos, muitos espíritos, muitas almas, muitos eguns, como você preferir falar, que vão estar aqui prontos para te auxiliar, agora vamos ver como você vai se proceder, é uma vela preta só, você vai cortar o pavio, pronto, cortou o pavio, você criou aqui uma nova base e agora você vai construir um pavio novo, está construído o pavio novo, o que você faz agora? Da base nova para o pavio novo, você escreve o nome da pessoa que você quer destruir e vamos lá escrever aqui, pronto, é assim, essa é para fazer, fazer, aprender fazendo e é para curtir a coisa mesmo, é você que eu quero, sua vagabunda, é isso aqui que eu quero é destruir você mesmo, tua vida vai bagunçar, vai andar nada para frente, vai virar tudo de cabeça para baixo, vai acabar as tuas boas relações, vamos ver com quem você está mexendo, com o que você vai ter agora, está pronto isso aqui, o que nós vamos fazer agora? Você vai achar um fumigueiro, beleza, achou um fumigueiro aqui que está ativo aqui, tu vai fincar essa vela lá e vai acender e vai deixar, porque está entregue, eixo-fomiga, é na força do eixo-fomiga, e a coisa agora vai ficar bonita, vamos lá, aqui está o fumigueiro, nós vamos fazer essa entrega para o eixo-fomiga, acende a vela legal, está oferecendo, já colocou o nome aqui, a energia está lá, agora eu quero é contigo, eixo-fomiga, é você que vai resolver, quero virar a cabeça da vida dessa pessoa de cabeça para baixo, destruir mesmo essa pessoa, está firme aqui, está legal, as fumigas vão mexer aqui, vai bagunçar tudo aqui, vai dar uma zona, uma zona espiritual, está tudo chamado, é com você eixo-fomiga, é aqui nesse lugar, nessa beleza, nesse cenário sagrado, nesse local sagrado, na calunga pequena, aqui no cemitério, é aqui que eu vou detonar com a tua vida, é aqui que você vai acertar as contas agora, acabar com você, destruir você, e é isso aí, está entregue, está bonito, aqui as fumigas daqui a pouco estão, olha, ela já tem uma querendo entrar ali, a coisa vai ficar pegando aí, bonito. Meu nome é Pai André Silva, essa é mais uma simpatia aqui no nosso canal, se inscreva nele para participar e ter mais novidades, se você precisar de um trabalho mais forte, estou para te ajudar, me chame para a gente conversar a respeito, fazer uma avaliação, de esclarecimento, se precisar de jogo de cartas, tarô, está beleza, vai dar tudo certo, está entendendo? É isso aí, é energia pura e é isso que vai acontecer, é isso que vai ser. E dessa maneira bonita, está tudo beleza, está tudo aí mesmo, os arrepios aqui estão bons mesmo, e é isso que está acontecendo, é isso que vai ser. Quer entrar em contato no Brasil, 32991848102, está fora do Brasil, 5532991848102, tamo aí para te ajudar, axé. Tchau, tchau.